Amantes da música sertaneja, gravei um aplauso Milionários é rico, meu respeito Aqueles que sofrem de dor de cor Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o show Nosso amor tá indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seus beijos não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou vai ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Poupado de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar folhinho Para enxergar o quanto eu te amo Voltei Era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando o chuveiro Perdi a fala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei Fui até nosso quarto Vi tudo arrumado Fiquei revivendo O nosso passado Enquanto a chuva Caia lá fora Ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho da água Caindo no chão Ouvi o spray do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando no espelho Me olhando no espelho Você vem usando uma roupa De luar de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel Ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei Humilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Aguenta coração Essa é a noite do nosso amor Ha ha Aplausos